Maximum power Oh yeah Time too No Yes Caraca Você vai ver o céu chegar rapidinho Olha lá, hein É a sua primeira vez? Sim Então, vamos lá, 314 minutos 0 a 100 menos de 3 segundos The world's fastest Seconds tallest Ok Estou muito nervoso? Excited Um último ponto Oh! Caraca! 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 Mais uma Agora vai, hein Vai no chão Caraca, muito louco Será que vai de cabeça pra baixo agora? Caraca Vai Caraca, muito louco Caraca, muito louco Caraca A pista aqui é muito bonita Muito louco Muito louco Ai, meu Meu, muito de boa Caraca, muito louco Caraca, muito louco Caraca Caraca, muito louco Caraca Caraca, muito louco Caraca Caraca, muito louco Caraca